Procurando uma gatinha pra espremer meus cravos Procuro uma secretária pra me auxiliar em minha empresa e com quem eu possa me relacionar Adoro sair de noite, ficar louca, beber, fumar e cheirar Mas gosto de ir na igreja também, equilíbrio a tudo Hoje nós vamos analisar os piores perfis do Tinder Ou talvez não tão piores assim, né? Vai que você gosta Gosta é igual c***, né? Cada um do seu Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito A gente sabe que a busca por parceiros online agora é uma tendência Afinal, ninguém mais está disposto a sair de casa e encarar seres humanos cara a cara Tudo é mais fácil quando você tem um aplicativo para fazer isso por você É como se fosse um cardápio, né? Um cardápio de pessoas Você precisa se destacar, você precisa ter aquele... O diferencial A gourmetizada, sabe? Então a gente vem com esse fenômeno de vários perfis completamente bizarros Tentando se destacar no mar de pessoas E não só perfis bizarros, como também perfis curiosos Como, por exemplo, a Maria Capitolina Adora sair de noite, ficar louca, beber, fumar e cheirar Mas gosta de ir na igreja também, equilibra tudo Bem sincera, Maria Capitolina Enquanto muita gente tenta criar um personagem fictício, né? Na internet, a Maria Capitolina está aqui expondo todas as verdades Nós temos também o fenômeno do Sugar Daddy Pobre É aquele cara que ele acha que ele vai te bancar, mas ele não tem onde cair morto Como é o caso do Lucas, de 25 anos, que está dizendo Eu tenho o que você gosta E você tem o que eu quero E será recompensada com um valor de 350 reais mensais Para sairmos algumas poucas vezes no mês É agora ou nunca E na foto dele está escrito Sugar Daddy Agora sim, o Sugar Daddy que te paga 350 por mês Nossa, minha amiga, você merece o Sugar Daddy melhor É o Sugar Daddy do governo Bolsonaro Não tem nenhum vale-transporte incluso É O que você faz com 350 reais pra montar uma casa, por exemplo? Nada? E provavelmente esses 350 reais aqui ele não vai nem pagar a conta do restaurante ainda Você paga com o dinheiro que ele te dá Porém, além dos Sugar Daddies pobres, nós temos o Sugar Daddy legítimo Eu procuro uma gata para ser o amor da minha vida E dou 50 mil Por mês para namorarmos Eu quero me inscrever já Mande currículos Eu quero uma gata linda para encher de dinheiro Presentes caros e... Censurado Eu só consigo sentir atração por mulheres que tenham interesse por eu ser rico E eu faço questão de mostrar que eu sou rico Não te escuta comigo Eu amo crematistofilia Aí eu fui pesquisar, né? O que que era isso? Porque eu fiquei curioso Aí eu descobri que é a pessoa que tem fetiche em ser extorquida financeiramente Em ser roubada Enfim, enganada em questões financeiras Gente, que fetiche bom Nossa, eu adoraria conhecer uma pessoa que é fanática por crematistofilia A pessoa ia se sentir muito realizada Essa é a única distopia do capitalismo que eu gosto Imagina só a pessoa que fica feliz por você pegar o dinheiro dela Eu ia dar tanta felicidade para essa pessoa Esse sim é o Sugar Daddy legítimo Nossa, agora que eu vi que ele tem 26 anos apenas É mentira É complicado você imaginar que no Brasil tem alguém oferecendo 50 mil reais por mês para namorar, né? Que pessoa é essa? É, o Luciano Ru E o Tinder virou um local Não só o Tinder, como todos esses aplicativos de encontros e pegação Viraram locais onde os perfis fazem de tudo Você encontra desde vendas, inodê, esquema de pirâmide Tem de tudo lá Tem, por exemplo, políticos anunciando lá no Tinder Como, por exemplo, o Partido Novo está com o governador do Distrito Federal Fazendo campanha eleitoral no Tinder Não sei se ele foi eleito, depois vou pesquisar Já esse outro perfil pode ser um completo pesadelo para algumas pessoas E um deleite para outras Desgosto e desejo Procurando uma gatinha para espremer meus cravos Rock, games, barbudo, nerd, livros, hambúrguer, churrasco, cerveja, gordo e louco O que são essas palavras jogadas aqui? Eu já não consigo entender se isso é o que a pessoa é ou se é o que ele procura Aí eu já não sei se ele é barbudo ou se ele curte barbutos Ele é o hambúrguer O Caio já é aquela pessoa que está tramando o roteiro de como será o encontro Você nem sabe ainda se você vai ir ao encontro ou não, mas ele já tem o roteiro inteiro pronto Como é um encontro perfeito? Eu vou te buscar No meu Ford Fusion Nem sei o que é isso, mas tá Também não, só sei o que é Fusca Fusca e Kombi Se não é Fusca e Kombi, não me interessa É o carro Você entra Dentro do carro, várias velas acesas Incêndio Você fala Nós dois morremos Acabou o encontro Você fala Isso não é perigoso? Eu respondo É sim Mas eu gosto do perigo Você abre a porta e sai correndo Te levo no seu restaurante favorito Temos um jantar fantástico Ao sair do restaurante Vemos meu carro pegando fogo Você fala Caio Seu carro está pegando fogo Você não está triste? Eu te mostro Um pacote de marshmallows E falo Não Eu sabia que isso ia acontecer Aí eu te beijo Na frente do meu carro em chamas Eu gostei Eu achei engraçado Até você encontrar esse cara pessoalmente E voltar sem um rim Pelo menos a pessoa tem pontos por criatividade O negócio é Vai que você vai Nossa eu adorei a descrição que você botou Muito engraçado Aí ele fala Você está rindo do que? Aí ele pega e acende as velas No final você já está lá No meio do carro pegando fogo De verdade Essa pessoa daqui A única foto que ele tem No perfil do Tinder dele É um print Da conta bancária Com um total para saque De 427 mil reais Só que aí Apesar dessa ser a única coisa Que a pessoa botou Não tem uma foto da cara dela A descrição é a seguinte Muito mais que uma conta bancária Uai Então se você não quer se definir pela conta bancária Por que você bota a p*** fora da sua conta bancária aqui? E se você acha que a sua conta bancária É o suficiente para convencer uma pessoa É porque você provavelmente é um bosta Porque isso é o melhor que você tem a oferecer No Rio de Janeiro 400 mil reais Você compra o que aqui? Um espetinho aí na rua Um lanche na rua Já vai esse dinheiro aí E o fenômeno da vaga de emprego No Tinder Procura uma secretária Para me auxiliar em minha empresa E com quem eu possa me relacionar Ou seja Ele tá fazendo o que? Ele quer a funcionária Mas é aquele fenômeno do chefe Que quer abusar da funcionária Então o que ele fez? Em vez de ir num site de vagas Ele anunciou no Tinder Segunda a sexta-feira Seis horas por dia Salário de mil e quatrocentos reais Ensino superior completo Ou cursando Bom nível de inglês Que tem um belo porte Acima de um metro e setenta Desinibida Discreta E solteira E também tem esse cara Que deixou Num site de vagas Uma oportunidade De se relacionar com ele Preciso de uma mulher Ambiciosa e inteligente Ensino superior em administração Contabilidade Ou afins Romance e emprego Unido útil ao agradável Olha eu não sei Que útil e agradável que é esse Unido inútil ao desagradável Você já odeia o seu chefe E as vezes você odeia o seu marido Juntou os dois então Você ganha mil e duzentos reais Mais combustível Mais mimos E noites inesquecíveis Inesquecíveis mesmo Aquelas noites que você vira no trabalho Sabe? Sendo arrombada Literalmente Tem tanta coisa que torna uma noite inesquecível Pois é Um sequestro Uma noite inesquecível Inesquecível E nem por isso é bom Mais uma vez Tem outro cara Que com o fenômeno do cara É exigente Que ele só quer O tipo de mulher Que ele criou na cabeça dele Que ele fantasiou na cabeça dele Ele acha que é The Sims Tem homens que acham Que esses aplicativos Funcionam igual The Sims Você cria A sua receita perfeita Da mulher perfeita Aperte o XC Se posar com latinha de cerveja na mão Se em foto tem a sua mãe Pois eu não preciso ver Como você será daqui a 20 ou 30 anos Ou seja, né Você já sabe que você não tem um futuro com esse cara Porque se você não pode envelhecer Acabou E sua mãe não pode estar viva? É Você não pode ter uma foto com a sua mãe Vai se f*** Acabou aí Como assim, gente? Não procura uma esposa aqui Mas vai que acontece Só não precisa pressionar logo na descrição Risos Ou seja, a mulher não pode querer só curtir Mas ela também não pode querer ser uma esposa Se tem foto de biquíni aqui Não estou interessado apenas no seu corpo Mas em te conhecer primeiro Lembre-se Você não é um prato de restaurante Pra se expor assim E eu tenho certeza Que esse cara Com certeza tem foto sem camisa Ah, e com certeza deve ser o cara Que fica pedindo nude É porque esses caras que reclamam das mulheres Se expondo o corpo delas de biquíni São os mesmos caras que ficam postando o tempo inteiro fotos sem camisa Em toda oportunidade que tem Você pega metrô sem camisa Exatamente E além de pessoas buscando votos Nós temos também a invasão dos Temidos coaches Os coaches invadindo todos os lugares Tomando todos os ramos Possíveis e imagináveis Nossa, hoje em dia no Brasil Você bate numa árvore Cai três coaches Cai três coaches Esses dias eu estava aqui em casa Entrou um coach voando pela janela Eu falei Sai Vai embora Tem mais coach no Rio de Janeiro que pombo O Gabriel está procurando uma pessoa que queira melhorar sua vida Para ser a minha parceira de responsabilização Para o desafio do O Milagre da Manhã Mudança de vida em 30 dias Ou seja, pelo que eu entendi Ele quer que alguém esteja ao lado dele Para cobrar que ele consiga cumprir o milagre da manhã Que o milagre da manhã é aquele negócio de acordar cedo O que seria uma parceira de responsabilização? Ele quer uma mamãe pra cuidar dele, né? Eu gosto do conceito desse negócio do milagre da manhã Que é tipo o ditado mais antigo de todos Que é Deus ajuda quem cedo madruga Mas a pessoa foi lá e transformou num livro E virou num estilo de vida completo A minha família segue há anos E é engraçado, né? A classe média alta e a classe alta Os ricos descobriram agora Que existem pessoas que acordam de manhã É, exatamente Tem gente que acorda cedo pra trabalhar Nossa senhora Gente, acordando 3 horas da manhã pra pegar o ônibus Pra ir trabalhar Mas agora os ricos descobriram que é possível acordar de manhã Os jovens da classe média descobriram Que se você não acorda meio dia, o dia rende É Não, e cada hora o povo surge com uma coisa, assim Que muda a vida Já teve o acordar cedo, milagre da manhã Agora tá tendo uma febre do banho gelado Veja como o banho gelado vai mudar a sua vida Trabalhe É Saiba como trabalhar pode mudar a sua vida Beba 2 litros de água por dia E saiba como seu corpo te agradecerá Uma das coisas básicas Inclusive se vocês querem um vídeo só sobre coaches Porque é uma coisa que vocês já me pedem muito lá no grupo do Facebook Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo só analisando os coaches mais bizarros A gente também tem o fenômeno da Broderagem Atingindo o Tinder O Marcos está procurando um homem hétero Vale ressaltar que o Marcos se considera um homem hétero Mas ele está procurando um homem hétero Procurando o brother também Hétero Para amizade Brodagem Fumar um Bater punheta vendo pornozão E tomando breja Não, engraçado esse combo, né? Tipo assim, ele vai bater uma punheta vendo pornozão com um amigo hétero Tomando cerveja Mas pra deixar hétero, pra que não seja uma coisa gay Aí eles vão botar cerveja Aí tá tudo bem Ficou hétero a situação Pegar minas juntos, etc Tudo no sigilo Bissexualidade mais uma vez esquecida no churrasco, né? Porque aqui o hétero tá procurando outro hétero Para fazer atividades não hétero Só que aí ele insere uma cerveja no meio E pegar minas juntos, pronto Não é mais bi Depois vamos na bearia gourmet cortar nosso cabelo Sim, então está tudo resolvido A gente já fez um vídeo aqui no canal, inclusive Falando sobre esse fenômeno da broderagem Se você quiser assistir Tem vários casos iguais a esse daqui Você pode assistir clicando aqui em cima Sou carinhoso, romântico, sincero, educado, honesto E estou à procura de uma pessoa que venha me complementar Quero um relacionamento duradouro Alguém com perspectiva de vida e que pense no futuro Perspectiva de vida? Como se a pessoa não pode morrer antes dos 30? Passei da idade de só curtir Quero uma mulher madura Que realmente saiba o que quer E que seja carinhosa e quente comigo E aí agora se prepare Pra que eu não tenha que arrumar na rua com o outro? Ou seja, você é um flip-bapu Que você acha que a mulher tem que te satisfazer Ela tem que ser completa pra você Porque se ela não fizer o requisito Você vai procurar com outra na rua Sendo que você provavelmente é um bosta Que não vai fazer nada pra essa mulher Fiquem atentos Fiquem atentos, né? Leiam até o fim Não faz igual quando a gente entra numa rede social Ou baixa um aplicativo Que a gente não lê o termo de contrato Porque às vezes A vida já te mostra O caminho a ser seguido E você só não quer enxergar Já esse daqui É aquele que acha Que é o dono do mundo E que todo mundo gira em torno dele E todo mundo quer ficar com ele Enquanto ele na verdade Ele é um Não tem onde cair e morre Como tem o poder de escolha Eis as minhas exigências Tipo assim A pessoa tá procurando uma pessoa Pra ficar com ele Ou tá procurando uma funcionária E aí tem uma lista Uma lista de exigências A pessoa não se dá o trabalho De falar sobre ela Tipo assim Você vai ver o perfil da pessoa Você não sabe quem é ela Mas ela tá falando ali Uma lista de exigências Da pessoa que ela quer Boa aparência Inteligente Com 55 quilos no máximo Nossa Mães solteiras Interesseiras Baladeiras E botequeiras Fumantes Semi-alcoólatras Estão completamente descartadas Ué, mas alcoólatra pode? Ou você não é alcoólatra Não, ela me botou aqui ó Entre parênteses Que beba qualquer tipo De bebida alcoólica Estão descartadas Sejam lindas ou não Que escreva corretamente Sem gírias Nessa parte que ele falou Que escreva corretamente Ele já esqueceu da vírgula Que não se vista como uma prostituta Como se não bastasse Ele botou Demais exigências Explicam no chat Ou whatsapp Ou seja, tem mais exigências Você achou que tá pouco? Tem mais Ele não tá procurando uma mulher Ele tá procurando uma boneca inflável Faz todas as exigências Da mulher Que ele não quer É mesmo? E qual que ele quer? Ele quer um homem Ele tá descartando todas as Mulheres do planeta? É, ué Tipo assim Eu quero uma mulher que não seja Tatatatatatá Ou seja, você não quer nenhuma mulher Ou você quer uma boneca inflável Ou você quer um homem Ou você quer ficar sozinho também, né? Eu não consigo entender O fenômeno de homens Que vem com essa coisinha Que eles acham que é a coisa Mais engraçada E interessante do mundo Que é se chamar de opressor Machista ou opressor? Se gosta de ser oprimida Fica, se não vaza Boa sorte Ficando pro resto da sua vida sozinha Assim espero, viu mulheres? Esse tipo de raça Não pode procriar, não A seleção natural tem que agir E tem aqueles homens, né? Que crescem com aquela vida fácil Com a mamãe fazendo tudo pra eles Limpando a casinha Dando a comidinha Partida no pratinho Até os 30 anos de idade Aí chega no Tinder Vem fazer a seguinte descrição Do que ele procura Procuro por uma namorada Advogada Psicóloga Olha Cozinheira E massagista Se você se enquadra nesse perfil Envie uma caixa de chocolate Para o meu endereço Talvez a gente converse Ou seja, né? Ele quer casar com a mãe dele Cuidado com essas crianças Que a gente tá cuidando em casa Que não precisa fazer nada Quando é homem Porque as meninas Sempre tem que fazer de tudo Tem que aprender a fazer Todas as funções Da face da terra Cozinhar Passar Arrumar a casa Estudar Advogada Psicóloga Massagista Exatamente Tem que fazer tudo Enquanto o menino não O menino cresce A vida inteira Até os 30 anos de idade Com a bunda suja No sofá Sem ter que lavar Sem ter que tomar um banho Aí cresce E vira essa pessoa aqui Então cuidado com as crianças Que nós temos em casa Que não estão sendo cobradas Por serem homens Já o Adriano Ele não aceita Mulheres com filhos Com estrias Gordas Com celulites Com vazinhos Magras barrigudas Com rugas Com cabelos brancos Com cabelo curto e crespo Com seios flácidos E sem silicone Não aceita mulheres Com lábios finos Não aceita as mulheres Com dentadura ou dente podre Nem aparelho nos dentes E não aceita mulheres Que não vão à academia Que não tenham emprego Ou faculdade Também não aceita Mulheres que bebam Ou seja Ele também não está Interessado em ninguém Eles ficam o dia inteiro Batendo cunheta Vendo filme pornô Aí fica aquele estereótipo De filme pornô Uma mulher que é Com o corpo extremamente Perfeito Que não tem Nenhuma imperfeição humana O cara pega Encosta no joelho dela Ela começa a gozar É Sabe assim Que no dia a dia É uma princesa assim Recatada Elegante Do lar Mas que na cama É um furacão Só pra satisfazer ele Uma mulher que não pensa Uma mulher que não se impõe Ela tem que ser burra Burra, bonita, gostosa Burra, bonita e boa de cama É Ou seja Mais uma vez O fenômeno dos homens Que não querem mulheres Eles querem bonecas infláveis É muito mais fácil Compra boneca inflável Então e para de deixar o saco Na internet Ah que saco Como é que pode E são os homens bostas Que normalmente Não cumprem nenhum requisito desses Deve ser um homem fedido Que não toma banho Que não escova dente Que não lava a bunda Mas vem aqui Que ele é uma mulher perfeita E acha que vai conseguir Não tem dinheiro nem Pra pagar uma conta no restaurante Ele não aceita mulheres Com seios flácidos E sem silicone Ah sem silicone? É É o que eu falei É a indústria do pornô Nas exigências A mulher ainda tem que ter silicone E agora é engraçado Ele não falou nada Que ele quer numa mulher E ele não falou nada sobre ele É que ele só falou Todas as coisas Que ele não quer Esse é o tipo de pessoa Que eu espero Que fique solteiro até Até apodrecer Eu espero que nem os vermes Do cadáver dessa pessoa Cheguem perto do pênis dele Credo que exato Ah que saco Eu procuro uma gata Pra ser o amor da minha vida Ah antes de terminar isso aqui É bom falar que Só o arrombamento Só vem dos caras Eu não fiz um vídeo aqui Pensando em fazer perfis Sobre caras Só que esses perfis Bizarros Na internet São sempre de caras As mulheres não fazem Essas coisas bizarras A quantidade de perfis Bizarros de mulheres Aqui nesse vídeo Que eu consegui achar É minúscula E normalmente Nunca chega aos pés O mais bizarro É o da mulher lá Que quer cheirar E ir pra igreja Nossa Pensa aí Assistir uma missa Cheirado Não e ela ainda é sincera Ela não tá fazendo A lista de requisitos Que os homens não precisam ter Que eu acho que a mulher Tem que começar a fazer também Sabe Porque esses homens bosta Fala Não quero um homem bosta Eu procuro uma gata Para ser o amor da minha vida E dou 50 mil... Ai, já falei esse Timão e Pumba Olha só Esse daqui eu peguei Só por causa da polêmica Que deu no vídeo Que a gente fez aqui De personagens gays Da nossa infância Que a gente não percebia Que eu falei do Timão e Pumba E o que aconteceu? Causei a revolta Dos homens héteros Nossa Na internet Falei de tantos personagens É um vídeo Que eu não falei De nenhum personagem Abertamente LGBT A gente fez uma brincadeira A gente fez uma brincadeira Tirando o povo do armário A força Igual eu falei no vídeo Que ninguém Eu não tinha certeza Se nenhum era LGBT Eu falei isso no vídeo Mateus São desenhos, né? Pois é, são desenhos Eu tô me sentindo quase agora Na necessidade De pedir desculpas públicas Pro Timão e Pumba Pro Timão e Pumba Escrever uma carta Pro Timão e Pumba Imagina se esses bichos Que não existem Estão ofendidos com o meu vídeo Eu vou ter que fazer Umas desculpas públicas Mas os caras Ficaram revoltados Porque o Rei Leão É o único filme Que o homem hétero Pode assistir pra chorar O que teve De homem hétero Dando birra Nos comentários desse vídeo Que se você não assistiu Clica aqui em cima Pra assistir, inclusive Os caras dando show No comentário Falando que eu tava Forçando a barra Com o Timão e Pumba Ah E só com o Timão e Pumba Bichas São bichas Ó Matheus E eles estão aqui Ainda procurando Parceiro sexual Timão e Pumba? É Somos dois morenos héteros A procura de prazer E diversão sem compromisso Sigilo total Isso é viver e aprender Hakuna Matata Ou seja Dois héteros Procurando mais um homem Usando o nome de Timão e Pumba Ou seja Todas as minhas teorias Tá provado por A mais B Que eu tava certo Timão e Pumba São adeptos à broderagem E esse daqui Que não quer se dar ao trabalho A descrição dele É simplesmente Me conquiste gata Mostre que você merece Já esse perfil É o clássico caso Do homem Que tem um extremo medo De ficar com uma mulher Mais alta do que ele Porque uma mulher Mais alta do que um homem Significa que ele é inferior É o Tom Cruise E a Nicole Kidman Ele não deixava Ela usar salto alto Olha só A masculinidade frágil Agindo Inclusive tem vários filmes De Hollywood Em que as mulheres Eram mais altas Que os caras E eles sempre botam Um tamanquinho Nos caras Pra que eles possam Ficar maiores que as mulheres É completamente ridículo Essa coisa De que os homens Tem que ser maiores Que as mulheres Até em questão De tamanho De altura Você tem que ser Sabe Você tem que ultrapassar A mulher tem que ser Menor que você É igual a mulher Que fala assim Eu não posso usar salto Porque senão Eu fico mais alta Que meu namorado Fique mais alta Que seu namorado Ele que use salto Também se ele quiser Tem as pessoas Também que parecem Que estão ali De saco cheio Sabe aquela pessoa Que eu acho Que já tentou de tudo E não aguenta mais Ela já chega dando A patada O Fábio Fez a seguinte descrição Só dá like Só dá like se for falar Se não for falar E for ficar de filha Não dá like Nessa Não se assuste Com minha cara De criança Pois as rugas Estão num lugar Que você não pode ver O que essa frase quer dizer? Prefiro não entender Eu fiquei com medo Prefiro que fique só Na imaginação Onde estão essas rugas Deixa aí nos comentários Se vocês dariam match Em algum desses perfis E se vocês já viram Coisas bizarras Como essas Em algum aplicativo desses Eu sinto que é uma pressão Você fazer um Sobre mim no Tinder Essas pessoas obviamente Falharam muito Mas assim Um espaço Pra fazer um currículo seu E que você precisa se vender Pra que você consiga O seu parceiro romântico É engraçado que a gente Já falou aqui Do perfil do coach Dentro do Tinder Mas hoje em dia Existem coaches Que você contrata Para fazer o seu perfil Do Tinder A foto tem que mostrar Quem você é A não ser quando é Aquelas fotos da pessoa Que ela linka o perfil Com o Facebook Aparece a foto dela Casada no Tinder Eu acho engraçado Que por exemplo Eu tenho amigos Que tem Tinder E aí os perfis Das meninas Normalmente São perfeitos Assim As meninas Botam uns perfis Tipo umas fotos lindas Os homens Eles não tão nem aí Eles não tão nem aí Homem não tá nem aí Pra nada né Deixa aí nos comentários Se vocês já tiveram Experiências bizarras Com esses aplicativos De relacionamentos E pegação Se você já viram Esses perfis bizarros E se você Encontrar corre E se você Utiliza isso né Porque tem muita gente Hoje em dia Que essa é a principal Forma de conhecer Pessoas novas Porque antigamente As pessoas iam pra praça Hoje em dia Ninguém vai mais pra praça Ninguém sai de casa Ninguém sai do seu próprio quarto Essas foram algumas As vagas mais bizarras Que a gente encontrou Nesses aplicativos Se você gostou desse vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra receber vídeo novo E até o próximo vídeo Tchau Valeu galera Dá um match aí Nesse vídeo Tchau Tchau Tchau